Vamos preparar hoje o sagu, tá aqui, o sagu são essas bolinhas, viu? Não precisamos usar todas e nós vamos preparar com suco de uva, não vamos fazermos com vinho, vamos fazer com suco de uva, certo? Aqui nós temos para preparar a cobertura do sagu com creme de leite e leite condensado. Preparei essa panela aqui para colocarmos um litro e meio de água filtrada. Vamos tirarmos um litro e meio de água filtrada para colocarmos para ferver. Eu coloquei nessa medida aqui um litro e meio de água filtrada. Agora eu vou colocar na panela e colocar para ferver. A água eu coloquei aqui na panela, vou tampar e deixar ferver. Coloquei um copo deste para colocar o sagu. Ele triplica, viu gente? Por isso que não pode colocar muito. Coloca na medida porque ele vai triplicar. Aí você coloca as bolinhas neste copo. Será a medida certinha para a quantidade de água que nós colocamos. Olha só, a água já está fervendo e nós vamos colocarmos o sagu e mexermos, viu? Vai despejando o sagu. O segredo é mexer, mexendo ele aos poucos, tá? Depois de colocado, você começa a mexer o sagu. Essas bolinhas, você mexendo elas para elas não ir pregando uma na outra. Ela não pode ficar totalmente branca e nem totalmente cozida demais. Cozida demais que ela fica assim... Você vai ter que deixar ela um pouquinho branca. Depois que você tirar aqui, aí você deixa ela pegar a consistência do suco ou do vinho, né? Quem gosta de vinho, faça com vinho. Porque aí ela vai dando uma consistência melhor. É uma sobremesa fácil, ótima de preparar. A meninada vai gostar, os adultos também. Aqui em casa todo mundo adora. E vamos cozinhando aos poucos. O cozimento é de 30 minutos, viu? Aproximadamente 30 minutos. Depois vocês vão fazer essa receita aí, mandar aqui no meu canal. Eu vou deixar também a receita na descrição do canal. E vocês vão falando como ficou de vocês. Porque esse aqui vai sair top. Viu? Fala do estado que vocês estão falando. Estão descrevendo aí no meu canal. Vai lá na descrição do canal e coloca tudo certinho. Que eu vou dar um like também no de vocês. Vou me inscrever no canal de vocês. Fiquem tranquilos. Divulguem o meu. Que eu também terei o prazer de divulgar o de vocês. Nesses tempos de pandemia, a gente inventa até vir pra cozinha, né? Ai, é bom demais, viu? Passar o tempo. Porque a gente quer uma sobremesa prática de fazer, né? Facinho assim. Então, vamos lá. E vamos deixar essa água cozinhando. Aqui ainda continua cozinhando. Você vê que já tem algumas bolinhas ficando transparentes. Bem pouquinhas ainda. Mas vai demorar um pouco, viu? Ah, depois de pronto. Fica uma delícia. Esta é a receita original de Sagu. Depois, a gente vai fazer um processo de enxaguamento. Vocês vão acompanhar passo a passo. Dá um like. Deixa um gostei no meu canal aí. Descreva um comentário. E aí você pode observar que as bolinhas já estão ficando todas transparentes. Ainda tem algumas branquinhas. Mas elas vão chegar no ponto, viu? Daqui a pouco, vamos escorrer, viu? O Sagu vai ficar top. Vai acompanhando aí. Depois de 30 minutos cozinhando, nós vamos deixarmos aqui tampadinho uma hora e meia. Viu? Depois de uma hora e meia, olha só como está ficando o Sagu. E nós agora vamos levarmos para enxaguar. Certo? E a melhor maneira de enxaguar é esta aqui. Cabeça torneira aberta. Você coloca dentro da peneira. Minha peneira é pequena. Viu? Tem gente também que já coloca direto a água porque fica melhor. Olha só a consistência dele, como fica. pode pegar. Posso pegar com a mão, não tem problema não. Viu? Minha mão está limpinha. Olha aí como é que as bolinhas vão ficar. Nós vamos enxaguar todinho assim. E assim vai enxaguar no Sagu. Tira todo o glúten dele. Viu? Viu? A melhor maneira de enxaguar é essa daqui. Você vai ver como ele vai ficar todo soltinho. Eu vou mostrar passo a passo. Vai ficar a torreira ligada e eu tirando o glúten do Sagu. Já estou na terceira peneirinha. Está vendo? Por isso que eu falo que não pode colocar muito. Tem que ser tudo na medida. Vai tirando todo o glúten. Vai ficar bem transparente. E não fica pegajoso. Viu? Você vê que ele está bem soltinho. Aí você vai perceber que ele está todo enxaguado. Está bom? E agora depois de todo enxaguado. Olha só como ele fica soltinho. Está vendo? Tem um pouquinho de bolinhas branquinhas. Mas essas aqui vão chegar ao ponto dessas outras transparentes. Coloca o Sagu para a panela. Vamos colocarmos para cozinhar novamente por 10 minutos. Colocione 2 copos de suco de uva. Colocione 1 copo de açúcar. Coloca a panela. E mexa. E vai mexendo. Viu? Eu ia fazer a calda separada. Mas resolvi colocar tudo junto. Tá bom? Já vai sair daqui prontinho para a geladeira. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vai adicionando o leite condensado também. tudo junto, pra andar mais rápido, viu? Coloca uma caixinha de 395 ml Mas por que meu sagu não fica roxinho? Porque você não adicionou um pacote de suco de uva. Adicione que ele vai ficar roxinho, viu? Adicione creme de leite, o meu vai ter creme de leite porque eu gosto. Vai mexendo e deixando cozinhar por 10 minutos, tá? Aumentar o fogo aqui um pouquinho. Nesse branquinho aí é do creme de leite que eu coloquei, porque como eu coloquei muito doce, tem que ter um pouquinho de creme de leite pra tirar o doce. Tá vendo como tá roxinho? Tá um roxo bonito, não tá? Deixa ferver, viu? Ainda tem algumas bolinhas brancas que ela vai ficar transparente. Gente, essa sobremesa é top, viu? Façam aí que a família vai amar. Não deixa de curtir o meu canal, viu? Curtam o meu canal, dá um like, pra eu tá fazendo mais vídeos pra vocês. Vai incentivando a menina aqui a crescer. Muito obrigada, desde já, gratidão por tudo. Porque vocês não sabem o quanto vocês são importantes pra mim. Olha só, tá transparente, tá vendo as bolinhas? As bolinhas são transparentes. Que legal! Menino! Vai sair uma sobremesa massa! Tânia na cozinha! Pois é, gente. Quem não sabe cozinhar, essa receita aqui é facílima. Facílima, facílima, facílima. Deixa ferver aí por 10 minutos, viu? E dá um cheiro gostoso assim da uva, sabe? Ah, depois daqui nós vamos colocarmos pra gelar. Cozinhar é uma arte, né? Parabéns pra todas as cozinheiras. Fazem tudo com muito amor. Pra gente deliciar, hein? Fala não, menino. É bom animais. Separei esse recipiente aqui pra colocar nosso sabor. Porque ele vai ficar na geladeira, viu? Depois de fervido, eu vou passar ele pra o recipiente. E nós vamos levarmos a geladeira de uma a duas horas, viu? De vez em quando vai tirando e dando uma mexidinha pra ver, pra ele não colar, tá bom? Aí a gente vai colocar na travessa e nós vamos levarmos a geladeira. Vai ficar assim mole. Depois que gelar, é que vai ficar consistente. Olha aí, ó. Deu uma travessa cheinha. Tá vendo? Por isso que tem que ser na medida. Deixa um like, deixa um gostei. E mais tarde eu volto com o resultado do Sagu. O Sagu tá aqui na geladeira, viu? Agora, vamos esperar. E aqui está o Sagu pronto. Vamos deliciarmos ele. Olha só como ficou. Tá geladinho. E servindo aqui o Sagu. Vou colocar pouco porque eu não quero muito no momento. É só pra experimentar. E já tá top, viu? Façam aí, gente. Vocês vão amar. Se quiser deixar gelar mais, ele vai ficar mais consistente, viu? E aí E aí